O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu ao Supremo Tribunal Federal para prestar depoimento diretamente ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Acompanhe com Fernando Martins. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvido diretamente por Augusto Aras, Procurador-Geral da República, na investigação da Polícia Federal sobre supostas facilidades a madeireiros ilegais na Amazônia. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Os defensores de Salles garantem que o depoimento vai contribuir para que os fatos sob investigação possam ser cabalmente esclarecidos o mais rápido possível. Os advogados pediram que o interrogatório seja conduzido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e por um representante da Polícia Federal. O inquérito diz que há fortes indícios de envolvimento do ministro na facilitação ao contrabando de madeira. Salles nega qualquer irregularidade.